E aí galera, beleza? Meu nome é Tinho, trabalho com montagens, vetorizações de imagens, criações de logomarcas, montagens em geral. Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica bem utilizada, que muita gente não sabe, que é a vetorização de imagens usando o Adobe Illustrator. Eu estou usando a versão X6, ok? A minha versão está em inglês, eu me acostumei a usar ela em inglês, mas vamos lá. Aperte o seu programa, vamos em File, New, escolha um documento de qualquer tamanho, eu sempre gosto de usar o tamanho A4, clicamos em OK. Vamos escolher nossa imagem agora, vamos em File, Place, eu separei algumas imagens para vocês verem alguns efeitos aqui. Eu vou escolher essa aqui do Mickey, clicamos em Place. Caso a sua imagem esteja maior do que o documento, você vai selecionar a ferramenta Selection Tool, que é a tecla V do teclado, que é essa setinha preta. Segura o Shift e diminua. Caso ela esteja, digamos assim, maior do que o documento e você não esteja vendo ela aqui, esses pontinhos aqui para você diminuir. Você vai clicar na ferramenta Lupa, segurar o Alt do teclado, vai ficar a setinha menos, menos zoom. A setinha menos quer dizer que você vai tirar o zoom. Então, segurando o Alt e você dá alguns cliques na imagem, para você ver aonde ela está do tamanho correto, para você diminuir. Soltei o Alt, vou com a ferramenta Selection Tool, segurei o Shift aqui nas laterais, cliquei e diminui. Vou colocar aqui no centro da folha. Com a ferramenta Lupa, vou dar alguns cliques para trazer a imagem mais perto. Vou com a ferramenta Selection Tool. E aqui em cima, selecionada a imagem, claro, aqui em cima tem Image Trace. Clicamos na setinha do lado. Vamos escolher Low Fidlet Photo. Ele vai renderizar a imagem. Vai transformar ela em vetor. Feito isso, ainda não está vetorizada a nossa imagem. Agora, vamos, ainda com a imagem selecionada, vamos aqui, Expand. Vamos clicar nela. Seleciona todos os pontos da imagem. Agora, vamos com o botão direito em cima da imagem. On Group. Vai desagrupar tudo. Clicamos aqui fora. Vamos clicar na parte branca aqui. Ok? Vamos apertar Delete. Agora, vamos... Eu queria pintar o calção dele de outra cor. Dei um clique aqui no calção. Com a ferramenta Selection Tool. Vai dar um clique no calção. Selecionou a parte vermelha do calção. Agora, vamos aqui em cima. Na setinha de cor. Vamos escolher uma cor laranja do calção dele. Deixar um laranja mais... Mais clarinho aqui. Não, laranja mais escuro. Tá? Vou clicar aqui fora. Dá dois cliques aqui fora. Vou clicar aqui só nessa parte vermelha. Aqui do calção. Vamos aqui novamente na setinha. Escolhemos uma cor mais... Mais... Clarinha. Damos um clique aqui fora. Outro clique. Dá dois cliques aqui fora. Sempre. Para tirar a seleção. Agora, vamos usar a ferramenta varinha mágica. Que é essa daqui. Para que serve essa ferramenta? Ela vai selecionar todas as cores de uma vez só. No caso, eu quero pintar os sapatos dele. Vou clicar uma vez aqui no sapato. Vai selecionar todas as cores amarelas da imagem. Vou aqui na setinha. Vamos escolher uma cor diferente. Vou colocar aqui um vermelho. Damos um clique aqui fora. Outro clique também. Damos dois cliques aqui fora. Para tirar a seleção. Note que pintou aqui o calção do Mickey. Vamos com a ferramenta Selection Tool. Vamos clicar na parte vermelha. Vamos trocar a cor. Colocar o laranja mesmo. Damos um clique aqui fora. Dois cliques. Mas, poxa, eu queria trocar também a luva dele. A cor da luva. Vamos com a ferramenta Varinha Mágica. Damos um clique aqui na camada branca da luva. Selecionou tudo que é branco. Vamos pintar ela clicando na setinha aqui. E escolhemos outra cor. Colocar aqui um azul. Damos dois cliques aqui fora. Para tirar a seleção. Mas, poxa, ficou pintado os olhos dele também. Eu só queria só a luva. Então, vamos com a ferramenta Selection Tool. Vamos clicar no olho. Na parte azul que ficou o olho. Segura o Shift. E clique no outro olho aqui na camada azul. Selecionou todos os dois. Então, clique na setinha. E escolha a cor branca. Damos dois cliques aqui fora. Vamos dar um clique aqui na camada azul aqui do rabinho dele aqui. Segura o Shift. E clique na outra camada azul. E vamos pintar ele de branco. Ficamos na setinha. Escolhemos o branco. Damos dois cliques aqui fora. Poxa, eu queria também pintar a língua dele. Damos um clique na língua. Vamos aqui na setinha de cor. Aqui em cima. Colocamos outra cor. Colocava um vermelho. Damos dois cliques aqui. Bora. Para salvar essa imagem. Vamos em File. Export. Escolha o local. Aconselho a área de trabalho. Aqui em nome. Você pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar vídeo aula. Aqui em Tipo. Clicamos na setinha. E escolhemos PNG. Para que fique o fundo transparente. Ok? Então clicamos em Salvar. Ele vai mostrar aqui a visualização. Aqui em Background. Você vai clicar na setinha. E escolher transparente. E damos um OK. Você pode também trocar a resolução aqui. Eu gosto sempre também de colocar 300 dpi. Clicamos em OK. Vamos esperar renderizar um pouquinho a imagem. Vou minimizar aqui o Adobe. E aqui está a nossa imagem. Que a gente acabou de vetorizar. E trocar as cores dele também. Ok? Bom galera. Essa era a vídeo aula. Espero que vocês tenham gostado. Curtam nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda bastante. Ok? Deixem aí nos comentários. Se gostou. Se não gostou. Isso ajuda bastante. Então valeu. Até a próxima.